Aqui é o André do Switching Brasil. Antes de irmos para o tema desse vídeo, eu gostaria de lembrar para vocês que o sorteio mensal está disponível, só que agora ele é exclusivo. Para menos, se você quiser participar, vire um membro do canal por apenas R$ 2,00 por mês e todos os meses nós fazemos mais de 100 dólares canadenses em sorteios de cartões da Nintendo e Shopping. Então, se você tem um Switch e gostaria de tentar ganhar vários prêmios, vire um membro do canal aí que todos os meses nós fazemos muitos sorteios, tá? E além disso, ontem saiu um vídeo muito divertido, que são top 10 lugares para você jogar o seu Switch. Assiste, ficou bem legal, foi divertido. É um vídeo engraçado, dá uma moral lá, beleza? Hoje, eu vou falar sobre o Switch está diminuindo as suas vendas. Será que o Switch está chegando ao fim? Sim, porque toda vez que as pessoas querem falar que o Switch está em declínio, eles pegam e mostram que, olha, pela primeira vez em 5 anos o Switch diminuiu o número de vendas de 2022. Bom, no caso de 2021, para o ano de 2022 ou para o ano terminando em 2023, se você quiser falar o ano que ele termina, né? Então, assim, entre o período de 2022 para 2023 foi a primeira vez que o Switch vendeu menos que o período anterior, no caso de 2021 para 2022, tá? E aí, muita gente já está falando que esse é o sinal de que o Switch está em decadência, que é o fim do Switch, que o Switch morreu, que o Switch não existe mais, que, meu Deus do céu, nós precisamos do Super Nintendo Switch Master Blaster para hoje, porque o Switch está indo à falência. Não, desculpa, mas isso não é a realidade. Claro, todos os produtos, eles, né, de tecnologia, sabe, que não sejam um produto de consumo essencial, né, que você tem upgrades, etc., eles passam por uma curva de, né, de tipo, ah, você tem poucas vendas, depois vai subindo, 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 estabiliza um tempinho lá e depois vai caindo, 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 até que ele saia de linha. Isso é normal, todo produto eletrônico passa por isso. Plaga de vídeo, DVD player, Blu-ray player, sabe, até que aparece uma tecnologia nova, TV, computador, etc. Normal, né, o videogame também faz isso, né, independente de qual videogame seja, todos eles passam por essa fase. Mas é normal, todos os produtos passam por essa fase. E aí, obviamente, você pode falar que tem alguns que não, né, tipo, sei lá, a Coca-Cola, por exemplo, ela continua vendendo absurdamente bem faz 200 anos. Sim, né, existem alguns bugs na Matrix, como é o caso da Coca-Cola, da Pepsi, sei lá, da Ruffles, da Lazy, etc. Mas, de maneira geral, a maior parte dos produtos que não são de consumo imediato, de alimentos, como é o caso da Coca-Cola, né, salgadinhos, etc. Porque, mais uma vez, isso aí consegue durar muito mais tempo, porque, assim, não tem uma evolução. A Coca, ela continua sendo a Coca. No máximo, ela vai mudar alguns ingredientes que forem banidos porque dá um câncer. Mas, de maneira geral, a Coca continua sendo a Coca, entendeu? Agora, quando a gente fala de eletrônicos, né, o computador que você tinha há dois anos atrás, ele é muito pior do que o computador que saiu hoje, né? E quando a gente fala de computador mesmo, cinco anos, o seu computador já está obsoleto. A gente sabe que ele já está muito velho. Então, assim, é normal, dentro do mundo dos eletrônicos, que todo produto eletrônico, seja ele videogame, computador, TV, etc. Que ele, pô, ele comece ali, dá aquela subidinha, chega no topo, fica um tempinho lá, depois ele desce e para a produção. O que as pessoas estão levando a esse tipo de informação é que elas estão falando, pô, o Switch vendeu menos. Então, provavelmente, ele já está aqui. Não, né, o Switch começou a queda do número de vendas, ele está aqui em cima, né? Para ele chegar aqui no fundo do poço, vai mais uns três anos ainda, não se preocupa. Para mais, assim, eu estou... Claro, é um chute aí, é impossível saber, mas a ideia é que dure mais uns três ou quatro anos esse ciclo de declínio de vendas do Switch. O problema é que, assim, o fato dele estar declinando não significa que ele está vendendo mal, só significa que ele está vendendo menos. Porque quando a gente pega o número de vendas de 2022 para 2023, ele vendeu menos que 2021 para 2022. Só que ele vendeu mais que 2020 para 2021. Ou seja, ainda sendo um ano que ele vendeu menos, foi o segundo melhor ano do Switch. Foi o período de 2022 para 2023, foi o segundo ano que o Switch mais vendeu. E pode ser que esse período de 2023 para 2024, ou seja, o ano ali de 2023 barra 2024, seja o terceiro melhor de números de venda do Switch, porque teve um monte de jogo que muita gente estava querendo. Mario Wonder, Zelda Tears of the Kingdom com o OLED de Zelda, o Mario Wonder com o OLED do Mario e por aí vai. Então pode ser que esse ano, ele venda menos que o ano passado, mas seja o terceiro melhor ano ainda do Nintendo Switch, né? Então assim, não é porque ele está vendendo menos, né? Que significa que ele está em declínio, acabou, meu Deus, ninguém mais se tem interesse no Switch, não. Até porque o ano que ele vendeu menos ainda foi o segundo melhor ano. Então assim, não é tão simples assim as coisas, né? E mais uma vez, é claro que a gente imagina que principalmente no ano de 2024 a queda vai ser mais brusca. Caso tenha um novo console, que muita gente acredita que vai ter, eu gostaria que ele saísse mais tarde, eu acho que 2024 ainda está muito cedo, mas tudo bem. Caso tenha um novo console em 2024, e a gente já está vendo aí que a Nintendo já deixou de anunciar muito jogo novo, a gente está vendo muito remake, remaster, etc, aparecendo. Então é natural que daqui para frente o número de vendas vai continuar diminuindo, porque não vai ter tipo um jogo mesmo para fazer as pessoas quererem comprar o Switch, né? Jogo novo, tá? Claro, jogo antigo tem, ainda vai ter muita gente comprando o Switch só para jogar Zelda ano que vem, sabe? A pessoa que esperou finalmente baixar um pouco para comprar o Zelda, porque está muito afim de jogar há muito tempo. Então assim, não significa que pessoas não estarão comprando o Switch para jogar jogos que já existem, mas comprar o Switch para jogar jogos novos vai ficar cada vez mais difícil, já que nós estamos vendo aí um encaminhamento para a descontinuação de lançamentos no Switch, né? A gente está vendo muito remake, remaster, e talvez aí o Mario Wonder seja um dos grandes jogos de despedida, junto com o jogo da Princesa Peach ano que vem, né? E depois disso a gente vai ver muito remake e remaster, pode ser que a gente ainda tenha o Metroid Prime 4 aparecendo no Switch, né? Mas assim, mais uma vez, tá? Isso é normal. Isso não significa nada. Não significa que o Switch está sofrendo, que as pessoas não ligam mais, que precisam de um console super... Não. É natural. Depois de cinco anos em alta, né? Você teve um ano em baixa. Normal. Eventualmente isso teria que acontecer, né? Então assim, calma gente. É que eu só queria fazer esse vídeo porque tinha muito jornal, eu não sei no Brasil, né? Foi mais aqui mesmo. De pessoas, literalmente, com manchetes assim, né? Estamos experienciando o fim do Nintendo Switch, sabe? Umas coisas assim, muito... Muito clickbait, absurdo. Dando a entender que tipo, nossa, o Switch acabou, ninguém mais sabe, o Switch vai deixar de existir final desse ano. Não é assim, né? Claro, ele está diminuindo de vendas, claro que está, né? Poxa, você já vendeu 130 milhões de cópias, né? Então assim, óbvio, quase todo mundo que queria ter já comprou. É normal que você vá diminuir em vendas, né? Faz parte do ciclo. Imagina, se o Switch continuasse aumentando em vendas nesse momento, o Switch ia vender 300 milhões de unidades, sabe? O que não só seria o maior console da face da Terra, da existência desse planeta, né? Talvez para sempre seria, assim, um negócio absurdo, mas ia contra tudo que a gente entende de vendas, de marketing, de tudo. Seria literalmente algo fora da curva, sabe? E não é, é muito difícil isso acontecer. Então, mais uma vez, né? Relaxa, gente. O Switch ainda tem aí alguns anos, né? Tranquilamente eu daria mais uns 4 anos até ele ser descontinuado. Acho que ele ainda tem bastante coisa para ser visto. Obviamente, jogos novos, etc. Eu acho que vai dar uma queda e tal, normal, né? Você tem que guardar um pouco do seu ponto positivo para o próximo console. Afinal, se sair tudo para o Switch, quem é que vai querer comprar o novo console, né? Então, obviamente, a gente vai ver isso ainda acontecendo, né? Bastante remake e remaster no Switch para guardar as coisas novas no console, para justificar as pessoas a trocarem de console. Mas, mais uma vez, isso não significa que o novo console vai sair final desse ano e que o Switch vai deixar de existir ano que vem. Não. O Switch tranquilamente vai existir por mais, pelo menos, uns 4 anos. Eu acho que até 2027 é garantido, assim. Talvez até 2030 continue produzindo, assim. Eu não ficaria surpreso se o Switch produzisse até 2030 com o tamanho sucesso que foi, sabe? Mesma coisa, o PlayStation 2, gente. O PlayStation 2 era para ser descontinuado muito antes. Só que ele vendeu bem durante tanto tempo porque a Sony continuou mandando o PlayStation 2 onde tinha gente para comprar, né? A gente chegou no momento de ter quase PlayStation 4 e ainda ter lugar vendendo PlayStation 2, sabe? Principalmente no Brasil. Eu vi isso em alguns lugares. Literalmente, já estavam anunciando o PlayStation 4 e ainda tinha loja vendendo o Play 2, entendeu? Então, assim... A Nintendo pode fazer a mesma coisa. Pô, o Switch foi um sucesso muito grande. Vamos tentar vender ele por o maior tempo possível, tá? Então, não... Não se preocupem, né? Não vai deixar de existir Switch ano que vem. Ainda teremos o Switch, mesmo que lancem um novo console. Muito difícil de descontinuarem o Switch tão cedo. E temos de third-party também. A gente vai ter muito jogo para o Switch durante muito tempo porque, pô, 130, 40 milhões de unidades vendidas as third-party não vão querer perder essa possibilidade, né? Então, a gente vai ver ainda muito third-party lançando bastante coisa para o Switch mesmo com o lançamento do próximo console como fazem até hoje com PlayStation 4 e com Xbox One, né? Pô, você tem uma base instalada tão grande não vale a pena você ignorar ela. Você vai tentar sobreviver com ela o máximo que der. Então, a gente ainda vai ver muito jogo saindo para o Switch e para o novo console porque, mais uma vez, para essas empresas fazem total sentido. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima e tchau.